Olá, professores! Olá, professoras! E aí, 2021 começou e nossa sala de aula continua na nuvem. E você, tem planejado atividades atraentes e interessantes que provocam no seu aluno o desejo em fazê-las? Pensando nisso, hoje eu trouxe para você uma sugestão de uma ferramenta que fica escondidinha lá dentro do Drive. É uma ferramenta que faz maravilhas quando você utiliza a sua criatividade no seu planejamento e também dá a oportunidade de seus alunos usarem a criatividade deles. Mas eu estou falando do Desenhos Google. Você conhece? Eu já havia prometido de falar um pouquinho sobre os desenhos Google, né? Mas a coisa foi apertando, veio meu projeto de noveito, que eu tive que dedicar um tempo considerável nele e valeu a pena. E Redes em Transformação está aí para ajudar as redes a se transformarem com o uso de tecnologias e principalmente as tecnologias do Google, né? As ferramentas digitais do Google. Mas vamos direto ao ponto que interessa neste vídeo de hoje. Além de mostrar onde se encontra e como se utiliza a ferramenta Desenhos Google, eu vou te dar algumas sugestões de estratégias e mostrar uma que eu fiz com os meus alunos e que foi sensacional. Vamos lá? Com esta ferramenta, leve a turma para criar histórias em quadrinhos, cartuns, charges, tirinhas e caricaturas. Vai ser super legal desafiar a sua turma para criar estes tipos de gêneros textuais, trazendo tudo para o contexto da sua aula. O que nós podemos falar sobre caricatura, né? Tão interessante este gênero, onde o artista exagera em uma característica de uma pessoa. Caminhando aí, a charge vem ainda com a utilização de caricatura, mas ela faz uma crítica por meio dessas caricaturas de algum acontecimento, principalmente envolvendo figuras públicas e algum acontecimento que esteja acontecendo na atualidade. Já o cartoon também faz uma crítica, é um desenho humorístico que pode ser animado ou não, mas ele não necessariamente faz uma crítica a um acontecimento atual. Ele pode, por exemplo, fazer críticas a questões sociais, a questões em geral. Caminhando aí, nós passamos para a tirinha. É muito gostoso trabalhar com tirinhas. Os alunos adoram ler tirinhas, desde os pequenininhos até os maiores, que eles curtem bastante. E as tirinhas são muito utilizadas nas questões objetivas, nas avaliações externas, nas avaliações do MEC, em várias avaliações de larga escala, nos simulados. Tudo isso para medir a capacidade de interpretação e compreensão do texto. Então, se eu trabalho tirinhas com os meus alunos, que bacana será eu poder levá-los a criar as tirinhas. E aí, com a tirinha, nós temos uma introdução, um desenvolvimento e um desfecho. Ela geralmente vem em três quadros com isso. Caminhando aí, nós temos as histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos, né? Ela trabalha aí com um contexto maior. É muito parecida com a tirinha, ou seja, ela é composta de várias tirinhas, mas ela envolve mais personagens, mais conflitos, mais situações. E conforme a idade dos nossos alunos, a gente vai trabalhando todos esses gêneros aí, que é super bacana. Agora eu quero contar para você como eu utilizei a ferramenta Desenhos Google na minha primeira aula deste ano. Eu estou com uma turma grande, com alunos de vários municípios, que não se conheciam, e era muito importante que a turma se conhecesse, mas ficaria inviável eu colocá-los para se apresentar ali no Google Meet, falando um pouquinho de si. Eu achei que ia demorar muito, que ia ficar cansativo. Então, para resolver esse desafio de muitos alunos se apresentando, eu criei eu numa tirinha, uma atividade que foi super legal, super prática. Para facilitar, eu já disponibilizei o template do Desenhos Google. Então, quando a gente está lá no Google Classroom, né? Eu já disponibilizei para fazer uma cópia para cada aluno. Então, quando eles acessaram o Desenhos Google, ele já saiu com esse formato, mas eu dava total liberdade para o aluno modificar, modificar, apenas para adiantar e por eu não saber se todos conheciam a ferramenta. E aí, nessa atividade, eu numa tirinha, eu propus o aluno para escrever seu nome, sua hashtag e colocar ali, responder a essas perguntas com imagens dele ou não, né? Quem eu sou, o que me move e o que eu faço? E aí, eu orientei como que se utiliza a ferramenta, como que insere imagem, como que inseria fundo em cada... Ali foi criada uma tabela, né? Uma tabela super fácil de fazer, criar tabela. E aí, todas as orientações do uso operacional da ferramenta. E foi super, assim, tranquilo em orientar os alunos sobre isso. E também, a surpresa que eu tive com os resultados. É claro que nós tivemos alunos, assim, que extrapolaram, que buscaram outras alternativas, porque eles já têm a fluência digital desenvolvida. Mas foi simplesmente maravilhoso quando eu pude ver aí o produto, né? O resultado do nosso trabalho. E os nossos alunos tiveram ali a oportunidade de se conhecerem, de todos acessarem as tirinhas dos colegas para se conhecerem. Nessa primeira aula, a gente liberou para alguns alunos, aqueles que quiseram apresentar a sua tirinha, né? Coloquei um limite para não extrapolar muito, para não ficar muito tempo. E agora, nas aulas posteriores a cada aula, a gente está permitindo, assim, que três, quatro alunos apresentem aí a atividade eu numa tirinha, podendo expressar, falar um pouquinho de si, podendo se mostrar, como também mostrar aí o talento deles, né? Dentro aí da ferramenta. Olha para você ver que, neste caso, a aluna até utilizou, né? O Bitmoji dela, que ela já tem, e já trouxe o Bitmoji aqui para a tirinha. Foi sensacional. E detalhe, estou preparando uma surpresa para os meus alunos com esta tirinha. Não vou contar agora, não, porque senão eles vão ficar sabendo. Mas tenho uma surpresa para eles, que é uma outra estratégia que me veio aqui à cabeça depois que eu fui vendo essas tirinhas prontas lá. Vamos passar agora para a parte prática de como nós fizemos essa tirinha, como nós orientamos os nossos alunos, como você vai orientar, como você vai aprender a utilizar desenhos Google e também sugestões de estratégias para você brilhar nas suas aulas utilizando Google Desenhos em atividades diversificadas, como foi essa, eu numa tirinha. É claro que eu também fiz a minha, depois eu mostro a minha como ficou, tá? Então, vamos agora para a parte prática. Eu já estou aqui dentro do meu Google Drive, criei aqui uma pasta tirinhas dentro do meu Drive, só para ficar sem poluição visual, porque o Drive da gente é meio que lotado. Então, onde eu localizo a ferramenta Desenhos Google? Eu venho aqui em Novo, olha, aqui nesse maisinho que fica escondidinho aqui, mais, olha Desenhos Google aqui. clico em Desenhos Google, já está abrindo o arquivo do Desenhos Google. Essa ferramenta, gente, ele é uma página única, um template único, né? Você pode pensar assim, ah, mas eu posso criar também tirinhas, histórias em quadrinhos, no Google Apresentações, que é o Google Slides. Pode, só que o Google Apresentações, dependendo da idade das crianças, ele tem muitas funcionalidades lá, e como a gente vê aqui, é bem limpo, é muito prático, funcionalidades básicas para o desenho, e é um único template, uma única página. Então, aqui você coloca o título, né? No caso aí, no meu, vamos lá, rapidinho, vamos lá. Olha aqui, ele já vem neste padrão de tamanho, mas aí eu posso configurar para o tamanho que eu quiser, então eu venho aqui em Arquivo, é muito importante você dar uma olhada em tudo aqui, para você ver as funcionalidades que tem. Olha, essa parte aqui é muito igual, em relação às demais ferramentas, fazer copy, olha aqui, fazer download, né? Em Imagem, vamos lá na Configuração de Página, aqui embaixo, Configuração de Página, Padrão 4x3, eu clico aqui em Personalizado, um tamanho legal para a tirinha aí, olha, vamos pensar, 20 por 8, é um tamanho que eu acho legal, 20 por 8 centímetros, mas se você também trabalha com pixels, se você sabe fazer essa conversão, você pode marcar aqui pixels, mas é importante saber fazer a conversão aí, de centímetros para pixels, para você ter uma ideia. Se você quiser aprender a fazer conversão de centímetros para pixels, é você ir lá no Google, conversão de medidas, que você consegue fazer essa conversão, e também legal, o Google te dá várias direções aí, mas eu vou deixar em centímetros, aplicar. Quando eu apliquei, a gente tem a impressão nossa, que ficou enorme, não, é porque ela está aqui, ocupando essa página inteira, mas se você quiser que vir aqui, ver, no Zoom, se você quiser ver 100%, olha, você está vendo, o tamanho da sua tirinha aqui. Então, como que eu faço, no caso do template, como que eu fiz? Eu vim aqui em inserir, é aqui que eu vou inserir imagem, caixa de texto, eu posso criar as três caixas de texto aqui, para tirinha, como eu posso criar uma tabela, que é mais fácil, olha, três colunas aqui, três linhas, e aqui eu estico a tabela, porque, quando a gente cria tabela, é mais fácil para os alunos, mas se você quiser criar, caixinhas separadas, tudo bem, vamos aqui, eu quero pintar as bordas, da minha tirinha, eu venho aqui, escolho a espessura, eu venho aqui, escolho a cor, ah não, aqui é dentro, perdão, a cor é aqui, aqui é a cor de dentro, tá? Olha, até vou mostrar aqui para vocês, a cor de dentro, criei azul por dentro, mas se eu quiser cada um de uma cor, eu posso vir aqui, dentro, olha, cliquei aqui dentro, e vou trocar essa cor, dessa coluna, amarelo, vermelho, isso aí fica a seu critério, vamos colocar tudo de uma única cor, seleciono tudo, e coloco tudo de uma única cor, e vou colocar aqui também, de uma outra cor, aqui está a minha tirinha, no meu caso lá, eu dei a direção, para cada um dos quadrinhos, eu já coloquei a pergunta, que eu queria que o aluno respondesse, mas, na verdade, eu queria direcionar, para ele não ficar meio perdido, ah, o que eu vou colocar aqui, então, eu já dei a direção, responda isso, porque facilita para a gente, no primeiro momento, e depois você, né, que você utilizar mais vezes, você deixa o seu aluno aí, usar a criatividade dele, criar os pontos de vista dele, as críticas que ele queira fazer, em relação a algum conteúdo, que foi estudado aí, na sua aula, bom, eu quero inserir imagem, ou fundo, então, eu posso vir aqui, olha, eu tenho a opção, de inserir imagem aqui, de vários lugares, eu tenho a opção, de inserir imagem, aqui, inclusive, eu posso também, é igual, de lá, ali, é um atalho, pesquisar na web, legal isso aqui, da gente pesquisar na web, aqui do Google Imagens, porque já vai me dar imagens gratuitas, que é muito importante, a gente falar isso, com nossos alunos, que nós é, precisamos utilizar as imagens, que nós temos permissão, para serem utilizadas, então, eu quero aqui, uma jovem, um jovem, então, apareceram alguns jovens aqui, e aí, são fotos, mas eu quero imagem, com fundo transparente, porque para tirinha, o legal, é o fundo ser transparente, porque aí, fica o contorno da pessoa, no caso, jovem, fundo transparente, consegui aqui, olha, algumas, olha que legal, vamos colocar esse aqui, marcou, inserir, a imagem veio para cá, olha, olha para vocês verem, como que o fundo transparente, é diferente, é específico, para esse tipo de atividade, então, a gente orienta o nosso aluno, que a imagem de fundo transparente, ela é a ideal, se você quer muito, uma imagem, você quer uma foto sua, de fundo transparente, o que que você faz, e não tem, você pode, depois eu vou deixar, o link, de um site, que você entra lá, e tira o fundo, de qualquer imagem, que você quiser, tá, então, você pode também, tem essa opção, e é super fácil, super tranquilo, de você fazer isso lá, então, agora eu quero inserir aqui, uma caixa de diálogo, que eu tenho as caixas de textos, mas aqui, eu tenho as formas, e os textos explicativos, para os diálogos, então, eu venho aqui, e crio o meu, que eu rasto para cá, eu posso fazer da forma que eu quiser, eu posso, inclusive, colocar a cor que eu quiser, então, aqui é testando mesmo, que você vai vendo, se fica legal, e o seu aluno também, para a gente que não é formado, nessa área de design, a gente vai tentando, e vai experimentando, até perceber, que foi bacana, de se ver aquilo, ficou bonito para nós, pesquisei agora, por um jardim, de fundo transparente, olha o que que apareceu, gostei deste, cliquei em inserir, e aí, olha, eu diminuo a imagem, nessa setinha aqui, eu aumento e diminuo, é coisa que vocês já sabem, né, coloquei o jardim aqui, mas o jardim está, à frente da jovem, eu quero que o jardim, fique atrás, para aparecer, que ela está em cima, eu posso, selecionar a imagem, eu posso dar uma cortadinha, aqui na imagem, porque ela está grande, olha, cortei a imagem aqui, cliquei aqui, cortei, e eu quero trazer, a jovem para a frente, então, eu seleciono, a jovem, e, venho aqui em organizar, ordenar, e trazer, para a frente, olha como a jovem, passou, para a frente, do jardim, então, eu poderia colocar, o jardim, para trás também, né, eu preferi colocar, utilizar, a imagem, da jovem, então, aqui, a gente já começa, aí, a desenhar, a nossa tirinha, com estes recursos, vamos repassar, os recursos, em arquivo, eu tenho aqui, estas funcionalidades, igual, dos outros documentos, em editar, também, em ver, é onde a gente aplica o zoom, para diminuir e aumentar, inserir, é a parte, super especial aqui, porque, que você insere imagem, você insere caixa de texto, faz de conta, que você não quer, é, o balãozinho, você quer uma caixa de texto, então, você vem aqui, insere a caixa de texto, para você poder, escrever, aqui, inserir, olha, tabela, gráfico, diagrama, ou de arte, né, linha, caracteres, você pode, inclusive, inserir links, organizar, é onde, eu ordeno, as imagens, para trás, para frente, para a gente, poder fazer, esse jogo, aí, o que é, que eu quero, que fique no fundo, o que é, que eu quero, que fique na frente, em ferramentas, são as ferramentas, de ortografia, dicionário, preferências, e em ajuda, se você tiver, alguma dúvida, em relação, a ferramenta, você clica ali, em ajuda, que o Google, te dá aqui, a barra de pesquisa, para você, poder pesquisar, e se ajudar, aqui dentro, da ferramenta, ok? Vou dar sequência, aqui, só para mostrar, para vocês, aqui, mais algumas possibilidades, tá bom? Vou mostrar, aqui para você, uma outra funcionalidade, super bacana, que eu tenho, aqui, essa borboleta, que eu quero, que ela fique virada, não quero, ela nessa posição, então, eu deixo, ela selecionada, eu venho, aqui em formatar, opções de formatação, vai abrir, esta caixa, aqui, eu posso ver, o tamanho, a rotação, a largura, a altura, aqui, é legal, que eu posso girar, a borboleta, para o lado, que eu quiser, como também, você tem, essa opção, aqui, de girar, aqui, tá? São opções, que a gente encontra, aqui, nas opções de formatação, a posição, qual a posição, que ela está, cores, novas cores, se você clicar aqui, você pode encontrar, algumas outras cores, para a borboleta, em ajustes, você tem, aqui, brilho, contraste, sombra projetada, você pode, querer, colocar uma sombra, na imagem, reflexo, então, essas opções, de formatação, que é algo, que você precisa, experimentar, e orientar, seu aluno, para também, experimentar, o que tem aqui, e assim, ficou minha tirinha, depois que eu a concluí, então, repassando aqui, você tem, a inserção de linha, aqui, são as formas, que eu já havia mostrado, aqui, caixa de texto, aqui, inserção de imagens, aqui, a cor das formas, aqui, a cor do entorno, das bordas, a espessura das bordas, aqui, o tipo de borda, que você quer, que você pode, ainda, optar por essas, por esses tipos de borda, aqui, a letra, o tamanho da letra, negrito, itálico, né, sublinhado, a cor da letra, isso aqui, é a cor de destaque, se você quiser, inserir um link, tá, fazer um comentário, aqui, o alinhamento, altura, da letra, aqui, se você quiser, lista numerada, aqui, diminuir recuo, aqui, limpar a formatação, limparia toda, e lembre-se de vir, nesses três pontinhos, que muitas vezes, tem opções, escondidas, aqui, principalmente, quando você está, com aquela caixa, aqui, do lado, aberta, um detalhe, importantíssimo, esta barra, de funcionalidade, só aparece, quando você está, com algum item, selecionado, dentro, do seu Google desenhos, quero mostrar, aqui, também, para vocês, algumas, sugestões, que eu vou deixar, aí, vários templates, já prontos, para vocês, copiarem, entregarem, para os seus alunos, fazerem, este aqui, foi criado, naquele estilo, comic, inclusive, eu estou deixando, aqui, umas orientações, já está pronto, eu já deixei, aqui, a imagem, aqui, ele troca, o título, da história, então, estou deixando, de presente, esses modelos, para vocês, esse aqui, com quatro quadros, quadros, este, com nove quadros, para baixar, em imagem, você vem, aqui, em arquivo, fazer download, em imagem, PNG, quando você faz, o download, imagem, PNG, ele vai descer, com imagem, você pode compartilhar, ele, pelo WhatsApp, lá no Google Classroom, você pode, disponibilizar, ele mais fácil, outra sugestão, que eu vou deixar, aqui, prontinha, para você usar, com seus alunos, é este modelo, esses quadrinhos, aí, de tamanhos diferentes, bem bacana, não é? É o estilo cômico. Este modelo aqui, com 12 quadros, já na vertical, então, já assim, pensando nos alunos maiores, que dá para produzir, uma história em quadrinhos, com mais personagens. Esse modelo, também está na vertical, mas ele vem trazendo, seis quadros, pensando aí, numa história menor, e trago aqui, também, um modelo, com uma forma, que você pode desenhar, em vez de projetar, daquela forma, uma imagem inteira, você pode orientar, o seu aluno, que ele crie, os quadros, aqui, separadamente, para ele poder colocar, a cor que ele queira, este quadro, foi inserido aqui, em inserir, forma, e aí, você escolhe, a forma, que você queira aqui, e você, coloca ali, a cor que você quiser, né? Então, quando você insere, aqui, uma forma, você vem, e coloca ela, da forma, realmente, que você quiser, como eu estou fazendo. Então, é isso aí. Deixo para você, então, aí, de presente, estes templates, já pronto, para você usar, na sua próxima aula, tá? E vamos aprender, a utilizar, desenhos Google, que vai dar, muitas possibilidades, para você, aí, fazer aulas interessantes, com seus alunos. E eu concluo, esse vídeo, dizendo para vocês, aí, que aprender, tem que ser divertido, e nós podemos utilizar, essas ferramentas digitais, para tornar, as nossas aulas, mais atrativas, interessantes, e com isso, a gente fazer o aprendizado, acontecer de forma, prazerosa. Tchau, tchau, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau,